TUCUNARÉ Fechou a temporada Piauçu-Piapara para Piracema E agora vai praticar a pesca esportiva de TUCUNARÉ Olha que top, vamos mandar o bichinho para a vida Esse aqui ó, vai para o meu amigo Vitor do canal Vitor Pesca Lazer Companheiro nas Piapara e nos TUCUNARÉ Está pescando aí também, turma Logo tem vídeo no canal dele também sobre essas pescarias aqui, tá? Olha lá, bora lá Vai, chama Fala galera bruta Bom dia, boa tarde, boa noite Chuva, sol Hoje é aquele dia propício para pescar a TUCUNARÉ De caiaque Primeira pescaria do ano da temporada de caiaque E olha aí ó Nós estamos aqui galera ó, debaixo da Amoitada aqui debaixo da árvore E é isso aí Já pega sua pipoca, senta no seu sofá Porque está começando mais um vídeo de TUCUNARÉ Debaixo de chuva Debaixo de chuva Acompanha essa aventura aí galera, tamo junto arroba TUCUNARÉ か partners Primeirinho galera, olha o tamanho Meu Deus do céu Olha o tamanzinho Meu Deus Sem vergonha Olha galerinha, primeiro do dia Tamanzinho do Sem vergonha, triquezinho Primeiro tucunaré do dia galera Começando os trabalhos aqui Saiu na Top Gun Mandar de pavida aqui Foi embora bonito Essa isquinha não pode faltar na pescaria Top Gun É isso aí, bora lá Aô garotinho Aê galerinha, mais um na Top Gun Olha galera Mais um amarelinho Só tá saindo pequenininho galera Tá batendo na Top Gun Foi embora Só pequeno Por enquanto né Vamos ver, o sol não saiu ainda galera Tá meio nublado o tempo Querendo marcando chuva E Eu creio que vai dar uma melhorada Vamos alternando as iscas aí Colocando uma meia água Uma superfície E é isso aí Bora lá Ah meu Deus do céu O que tá acontecendo Será que eu tô sem garateia Amarelão Escapou aqui do lado Do carro Não é muito grande não Ó, já ia escapar você no cu Mas tá bom né Só tava batendo pequeno Oi Aí É isso aí ó Que coisa linda Pequenininho Amarelinho Barra de ouro Como é que tá aí embaixo Cara Tá alanejado É Olha aí Bonito hein Bonito galera Ó Mais um amarelinho Vamos mandar pra vida É isso aí Bora lá Bora lá E aí E aí E aí E aí E aí rapaziada Mais um Não tá sendo gigante Mas tá bom O mosquito pegou Um grande aí mosquito né Dois grandes maior Mas Com eles aqui Tá passando o dia aí galera Tá pegando a câmera Aí galera Olha isso aí Top Gun tá fazendo Sucesso A gente tenta pôr outra isca né cara Não vai né Não vai cara Aí galera mais um amarelinho Não é dos grandes Vou embora Bora lá Acabamos de almoçar Bora né Bora Pro segundo round Segundo tempo Bora lá galera Vamos pescar Enquanto o tempo deixa né Porque vai que a tarde forma aquele tempo de chuva Tá marcando chuva Marcando chuva Então bora lá Bora pôr isca na água Pra ver se pega Um amarelão Um azulão bonito aí Galerinha O seguinte O tempo ficou feio Olha lá pra vocês verem Aí a gente vai abrigar na lagoa ali Pra ver se espera passar esse tempo aí Beleza Mas acompanha aí Vamos tentar ver se depois desse tempo aí Dá pra pescar ainda Beleza Bora lá Vamos se abrigar Porque tá na hora Valeu Não deu tempo de fugir não né Vitor Rapaz O negócio apertou hein Olha turma Chuva aqui Não deu pra chegar na ponte Na rampa Eu sei que não é muito bom Mas vamos abrigar aqui embaixo Bora se abrigar Bora se abrigar Olha a loquinha que eu escondo aí toda vez Cabe dois caiacos Cabe Pode entrar lá É turma Bora esperar passar o tempo hein Você tá doido Primeira do ano já vem com emoção Olha turma Olha a nuvem que tá ali Vitor vai chover Mas tomara que não venha com vento né Não Com vento nós tá abrigado Com raio eu tô com medo E eu vi dando uns relâmpos pra lá É Bora lá Pode se abrigar ali Bora lá turma Vamos ver se nós volta a pescar ainda hoje É Oi Esse é bonito hein mosquito Olha lá galera Olha lá Que pancada Nossa mosquito Capricha É É É cinquenteira Olha lá galera Nossa É cinquenteira Uuuuh moleque Que top galera É igual aquele meu lá Eu vi Que top Na top gun né Não é tão grande Mas é um troféu pelo dia Pelo dia Meu Deus Olha o tamanho desse amarelo Vitor Cara Você tá doido Que top galera Olha o tamanho desse amarelo Dá uns 48 Esse aqui vai pra todos os inscritos aí No canal Vitor Peça Que Lazer E esse pra você Vitor É isso aí mosquito Valeu mesmo Sempre na chuva No sol Na chuva Na Pia Para No Piau Sul Cara top mesmo É nóis Olha Olha galera do céu Olha isso É o troféu do dia Olha Olha Pessoal Vem por cima aí tá Porque tá difícil a gente medir Mas ó 50 centímetros Tá passando aqui Mas vamos dar um desconto ali Tá com alicate na boca 50 centímetros É média de 50 centímetros Olha Olha que máquina 51 É 51 51 Boca fechada Rabo reto espalmado 51 51 centímetros Sensacional Troféu do dia 1 Tchau, tchau. 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 Ah, mas graças a Deus deu bom, galera. Deu bom, deu bom. Saiu, o mosquito pegou esse troféu do dia aí. E graças a Deus, a isca do dia foi ela. Top Gun. Né, mosquito? Top Gun. Sempre, ó. Essa daí, ó. Essa... Como é que é? Como é que é? Sol e chuva. Faça sol, faça chuva. Ela dá a isca. Não, deixa de trazer ela, né? O Victor ainda falou assim, ah, eu tento usar o taísca, mas não tem jeito, tem que ser ela. Galerinha, quero agradecer a cada um aí que ficou até esse momento do vídeo aí, vamos pegar descendo, porque nós estamos longe de casa e eu quero finalizar o dia mostrando pra vocês essa chuva abençoada que Deus nos proporcionou aí no final da pescaria. Olha que benção, galera, ó. Tava precisando. Eita, é só alegria, né, mosquito? É, tava precisando de chuva, né? Tava precisando, turma. Valeu, até o próximo vídeo. Temos que em todos com Deus, aí. Ô, Victor, tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Ô, Victor, falei pra você que a chuva nem tinha chegado ainda? Agora chegou. Uh, uh! Ô, Victor, falei pra você! Legenda por Sônia Ruberti